Fala galera! Tranquilo? Não é um déjà vu! É rapaz! Tô eu aqui de novo! Saindo tarde de novo! Só pra variar! Bom, espero que amanhã eu já consiga sair no meu horário, já consegui encerrar a parte do trabalho, do problema pelo menos. A vantagem turma, só tem duas. Primeiro vir de moto né? E a segunda é que nesse horário não tem muito trânsito, então depois que eu pegar a linha vermelha eu devo conseguir andar numa boa, uma hora no máximo eu devo estar em casa. Mas, sair nesse horário do Rio nunca é bom né? Nunca é legal. Motinho é menor é bom nesse momento por isso, já tava falando sobre isso né? Existem vantagens e desvantagens... Mas, cada moto tem né? Cada moto tem a sua vantagem e desvantagem, na verdade foi isso que eu queria falar. E, ó, o cara já tá lá na frente, eu nem adianto tentar me meter aqui, eu vou conseguir passar por uns, não vou conseguir passar por outros. Mas, o melhor é eu ficar aqui esperando abrir, e aí abre espaço e aí eu vou embora. Esse pedacinho aqui tem, é buraquinho, cara. Deixa o cara aí, vai lá. Porra, hoje tá calor hein? Escureceu, mas o calor continua, não mudou nada, 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 nada. Beleza, aqui pra lá começa a melhorar, começa a ter mais espaço, aí agarra de novo ali em frente à rodoviária. Aí! Aqui só tem que tomar cuidado porque tem radar, pelo menos tem sinalização de que tem radar, né? Eu te confesso que eu nem sei onde fica o radar daqui, mas devem ser nos semáforos ou nos sinais, como falo aqui no Rio. Um farol em outros estados. Ah, o cara andou, andou com a menina, tá agarrado aqui ainda. Ficou preso no sinal, tá vendo? E agora abriu. Ficou preso no sinal. O velho T não quer nem saber, cara. O velho T vim buzinando igual um doido. Eu sou muito cagão mesmo, cara, porque eu não me arrisco a fazer essas coisas não. Eu só passei porque eu vi que o cara não avançou pro meu lado, porque eu tava com medo dele avançar. Ficou preso no sinal. Não é possível parar à noite em sinal algum aqui do Rio. Ainda bem que vai abrir. Abre aí meu parça. Abre aí. Eu tô uns que você não tem jeito, você tem que parar, né? Até por questões de segurança. Se você avançar no lugar errado, vai ficar devendo um carro e... Bap! Te levar pra conversar com o papai do céu mais rápido. Ai! Buraqueira, rapaz. Esse aqui, por exemplo, já dá pra gente avançar, entendeu? Vai na maciota. E aqui então, com o primeiro lugar pra ficar mesmo. Eu fui assaltado atrás desse prédio aqui, ó. Quando levaram a Tenerê. Foi aqui atrás. Ó. A polícia ali, tá vendo? Tinha blitz, cara, ó. Tem polícia direto aqui. Os caras assaltaram entre dois policia... Entre duas blitz. Os caras me assaltaram numa transversal. Ou seja, a turma aqui não tem medo de polícia, não. Os caras estavam montados. Fuzil, pistola... Ou seja, se tem um carrinho da polícia assim com dois caras, também não barro eles, não. Tudo bem que na blitz tinha mais, né? Mas... E assim é uma briga feia. Os caras estavam armados até os dentes. E pior que uma semana depois fizeram um assalto idêntico. Só que já em outra rua, aí na Binário. E foi de manhã cedo. Foi o contrário, né? Porque no dia que me assaltaram foi à noite. Os caras fizeram a mesma coisa. Pararam, levaram o primeiro carro e levaram uma moto. E limparam o resto do pessoal. Porra, caiu no mesmo buraco do outro vídeo, cara. Agora até aí eu vou começar a achar que é déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Bom, o papo hoje é totalmente aleatório. Na verdade é só para vocês virem comigo, né? Porque não tem nenhum assunto que eu acho interessante para falar. Porque eu acabo impondo o assunto para vocês, né? O que eu quero falar. E estou aproveitando para testar a câmera aqui, ó. Voltei com ela para o redão. Vocês lembram que na época da Tenerê eu fazia muitas imagens com outros ângulos, né? Quem acompanha o canal desde a época da Tenerê. Lembra que eu fiz muitas imagens ou pegando de frente ou pegando lá embaixo no... Enxergando para trás. E aí eu quero testar esse aqui porque quando eu estiver com ele na garupa eu quero utilizar ele. Quero ver se o ângulo aqui atende. Se fica legal ou não. Deixa eu só ajustar. Agora acho que está legal. A XRE. Eu não acho essa XRE vermelha bonita não, cara. Vocês gostam? Eu sei que tem uma turma aí que é fã da XRE, né? Mas pô, achei que essa ficou tão esquisitinha. Não sei se gosto não se discute, né? O cara da 1 tem o seu. Graças a Deus. Estava comentando com a Ellen esses dias, vocês devem ter visto aí já o vídeo do corpo de bombeiros, né? E a Ellen está aprendendo a pilotar, né cara? Então assim, muitos macetes, muita malandragem que a gente já tem e ela ainda não tem. Igual ali atrás agora vocês perceberam que eu fui para a pista da esquerda. Por que? Entram carros aqui na pista da direita que é onde eu estava indo. Tem uma entrada ali de quem vem da ponte que fizeram agora recentemente na linha vermelha. Há pouco tempo, né, na verdade. Então assim, eu estava falando com ela que andar de moto você não pode andar da mesma forma que você anda de carro. Aí ela me perguntou, como assim? Eu falei, ah, você não pode ser tão certinha dirigindo moto. Mas na verdade o que eu quis dizer para ela e depois eu expliquei melhor é que na moto você tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre na defensiva. Então você percebeu alguma coisa estranha lá na frente? Talvez de carro você se mantivesse na mesma posição e pagaria para ver o que vai dar porque no carro você está um pouquinho mais protegido. Na moto, né, então você percebeu alguma coisa estranha? Você já sai, você já reduz, você já acelera, né? Vai depender de cada situação você vai agir de uma forma diferente, cada tempo de reação você vai agir de uma forma diferente. Mas com certeza não é da mesma forma que você pilota um carro. E que andar em baixa velocidade de moto é muito arriscado. Então assim, se você está numa pista onde a velocidade é 110, cara, de preferência ande no mínimo a 110. Para quê? Para que você de moto, você escolha por onde você vai passar. E não o contrário. Porque se você deixar que o carro decida onde ele vai passar, a chance dele te botar em risco é muito grande, muito grande. Infelizmente nós temos muitos motoristas, eu ia falar motociclista, temos muitos motoristas que não respeitam o motociclista. E pior ainda, não respeito a lei de trânsito, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo que pilota sabe, o primeiro deveria saber, que os maiores cuidam dos menores. Então nós de moto temos que nos preocupar com o pedestre e com o ciclista. Principalmente, né? Para que a gente... Porque eles são mais frágeis que nós. O motorista já inclui os dois que a gente se preocupa, mas o motociclista. O caminhoneiro, né? Todos mais de carro de passeio e daí por diante. Mas na prática o que a gente vê, cara, é uma grande guerra, né? É todo mundo brigando com o ciclista, então ninguém respeita o que a lei determina, que você tem que passar um metro e meio de distância. Ah, mas o cara tá dentro da pista, cara, não interessa. Você tem que cumprir a sua parte da lei. A sua parte da lei diz que você tem que ficar... Caraca, mó fumaceira. Você tem que ficar um metro e meio de distância dele, cara. Ah, mas ele tá dentro da pista. Beleza. Então você sai pra outra pista. Ah, mas só tem essa pista. Então você vai sinalizar pra ele que você quer passar. Vai esperar ele sair da frente. Você só não vai... O cara entrou, nem esperou passar. Você só não vai dar mole de passar cordado no cara e correr o risco de atropelar o cara. Porque você tem que tomar conta dele. Você tem que cuidar da integridade física dele. E aí a gente vê o mesmo no carro, né, cara. Os caras não dão o devido espaço pra te ultrapassar. Vocês viram aí em vídeos meus também. Ninguém fazendo ultrapassagem totalmente irregular, totalmente irresponsável. E o pior ainda, ficam putinhos porque você acha os certos, cara. Eu fico impressionado com essa turma. Parece que o certo e o errado. Invertem totalmente a situação. Ah, mas você tá andando devagar na pista. Que eu estivesse andando devagar. Naquele caso, lá eu nem estava. Porque a pista é 80, eu tava 90. Ou seja, eu estava acima. Se tivesse um radar eu seria multado. Porque eu tava acima da velocidade na pista. E ainda assim o cara se achou no direito de me ultrapassar. De forma indevida. E ainda ficou putinho porque eu reclamei. Ou seja, tá naquele hall dos babacas, né. Que eu falei aí. Não seja um motociclista babaca. Então, ó. Não seja um ciclista babaca. Não seja um motorista babaca. O que tem pra cacete. O que mais tem são essas pessoas que se acham certas quando estão totalmente erradas. Então é o seguinte, cara. Todo mundo erra. Eu erro. Você erra, tá. Eu sei que alguém vai criticar aí. Mas vai ser certinho. Não, cara. Eu também erro. Só tem uma questão. Quando eu erro, eu tenho que reconhecer coisas aí. Falar, beleza. Errei. Né. Se eu botei a vida de alguém em risco. Desculpa. É o mínimo que eu poderia fazer. É pedir desculpa. Quando eu dou uma fechada em alguém. Faço alguma manobra errada. E piso na bola. E ninguém reclama comigo. Eu peço desculpa. É isso. Mas não. Ninguém acha que vai ser menos homem se pedir desculpa. Não. É um merda assim. Não pedir. Só que de mera dá um mundo de teste. Né. Graças a Deus temos nós. Que ainda tentamos salvar esse mundo. E dar uma esperançazinha pra ele. Isso aí. Até o povo já tá ficando chato pra cacete. Né. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Pra ele não ficar pior. Então fechou. Vejo vocês no próximo vídeo aí. Eu espero que seja. Um vídeo de viagem né. Tô precisando viajar pra desestressar. Vamos ver. Valeu turma. Até a próxima.